Oi, eu sou a Joy e hoje nós vamos acabar com as dúvidas sobre derreter o chocolate branco. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre esse assunto onde eu falo como derreter o chocolate branco no micro-ondas, mas é mais um vídeo teórico mesmo, até porque os segredos para se derreter chocolate no micro-ondas estão mais nos detalhes. Se você ainda não assistiu, você pode clicar aqui e assistir se quiser, claro, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente porque a ideia é mostrar o passo a passo mesmo na prática, mas dessa vez ao invés do micro-ondas vamos utilizar o banho-maria, que é onde o derretimento do chocolate, principalmente o do chocolate branco, pode se complicar um pouquinho mais. Pra deixar o vídeo mais gostoso, no final nós vamos fazer uma barrinha rústica maravilhosa feita com nuts e com o mesmo chocolate que nós vamos derreter aqui. Bora comigo então? Bom, antes eu queria avisar que pra quem já estava esperando já estão abertas as últimas vagas de 2019 para o meu treinamento online dominando o chocolate, que é um treinamento online onde eu te ensino definitivamente a dominar o chocolate em 10 dias ou menos, te possibilitando estar pronta para produzir chocolates incríveis o ano todo e te deixando completamente apta para arrasar na Páscoa de 2020. Nesse treinamento você tem o meu suporte total via WhatsApp pessoal mesmo, onde eu fico à sua disposição pra te ajudar em toda e qualquer dúvida que aparecer durante esse caminho. E hoje é o último dia pra você fazer a sua inscrição, ou seja, você só tem até a meia-noite de hoje, 20 de dezembro, pra fazer parte da última turma de 2019. Então, se você tem interesse, não perde tempo, clica no primeiro link da descrição e se inscreve o quanto antes. Claro, se você quer participar, mas tá assistindo esse vídeo depois das vagas já terem sido encerradas, basta se inscrever na lista de espera que eu te aviso assim que surgirem novas vagas. Bom, bora falar de chocolate branco então. Eu vou começar falando porque ele é um pouco mais difícil de se trabalhar do que outros tipos de chocolate, acontece que o chocolate branco tem muita gordura, açúcar, leite e nada de massa de cacau na composição. Eu acredito que eu não estou te trazendo novidade nenhuma ao falar sobre isso, até porque esse fato é bastante conhecido, tanto que chega a existir um dilema em torno de ele ser ou não o chocolate. Bom, a gordura que compõe o chocolate é a manteiga de cacau, certo? O chocolate branco tem mais de 25% de manteiga de cacau na composição, que também é sólido de cacau, ou seja, o chocolate branco tem mais de 25% de sólidos de cacau, que é o mínimo que a legislação brasileira determina pra que ele seja considerado de fato chocolate. Ai, bota um meme na Nazária confusa aí que isso ficou estranho. Brincadeiras à parte, se ele tem mais de 25% de sólidos de cacau, ele pode ser chamado sim de chocolate, e isso pra mim já é o suficiente pra considerar ele chocolate de verdade, afinal, quem sou eu pra dizer que não, não é mesmo? Enfim, deixando as polêmicas de lado, o fato é que o chocolate branco tem muita gordura, tem muito açúcar, o que torna ele muito sensível às temperaturas mais altas, por conta do chocolate do açúcar. Não o suficiente ele tem também muito leite em pó, que é um ímã de umidade. Você já experimentou deixar uma latinha de leite em pó aberta em um dia chuvoso? Nem tente, porque você vai chorar com o resultado, ele absorve a umidade de uma maneira impressionante. A gente sabe que o chocolate tem dois inimigos, certo? Que se o chocolate esbarra com esses inimigos, boa coisa não dá, que são a umidade e a temperatura elevada. No chocolate branco, isso potencializa muito por causa desses fatores, então percebe-se aí os dois principais motivos do chocolate branco ser tão sensível. Qualquer umidade, seja a do vapor, até a umidade do ambiente, se estiver muito alta, vai interferir no resultado final do produto, assim como qualquer temperatura mais alta do que a indicada para derretimento. Por exemplo, digamos que eu estou derretendo chocolate branco no micro-ondas, eu estou utilizando um bol de vidro ou de louça, que seria ainda pior, e eu já já explico o porquê. Eu estou lá derretendo do jeito que eu aprendi com a Joy, de 30 a 30 segundos, potência média ou baixa, até que o chocolate chegue na temperatura certa de derretimento que é entre 45 e 50 graus. Aí, eu medi com o meu termômetro a laser, que mede só a superfície, e deu 48 graus, uma suposição. Tá lindo, maravilhoso, né? Eu vou deixar ele aqui quietinho, enquanto eu limpo a bancada pra fazer a tablagem, ou então enquanto eu preparo o banho-maria frio pra resfriar ele, ou então enquanto eu deixo ele quietinho aqui pra esfriar até acrescentar o micril. Tá certo, né? Não tá. Porque eu estou usando vidro, o vidro vai reter o calor, ou seja, o meu chocolate vai continuar esquentando, mesmo que eu já tenha tirado ele do micro-ondas. Olha o perigo. Se for de louça ou bol, é pior, porque ele retém mais calor ainda do que o vidro. E se eu medir a temperatura com o termômetro a laser, é pior ainda, porque eu não sei a temperatura que ele tá lá dentro, o chocolate que tá em contato com as paredes internas do bol, eu só sei a temperatura da superfície que o termômetro me deu, e esse chocolate que tá lá dentro vai continuar esquentando por causa das paredes que estão quentes. Ou seja, você até pode derreter num bol de vidro ou bol de louça, desde que mude de vasilha, mude de bol, assim que o chocolate chegou na temperatura certa. Ou então, monitore a temperatura do chocolate e assim que ele chegou ali nos 40 graus, já começa a prestar um pouquinho mais de atenção pra não deixar ele superaquecer, passar muito dos 45 graus. Eu gosto de dizer pros meus alunos que o chocolate é um adolescente rebelde que a gente só precisa saber lidar, mas o chocolate branco é um bebezinho, porque ele precisa de atenção e de cuidados redobrados, a gente precisa cuidar nele. Esse vídeo nem é sobre derretimento em microondas, mas já fica aí mais essa dica. Cuidado com o bol que você tá utilizando, porque ele pode superaquecer o seu chocolate e comprometer a sua temperagem. No banho-maria, o segredo tá em 5 pontos. Eles são picar o chocolate ou usar chocolate em caletes, que são essas gotinhas, a escolha da panela ou do bol pro banho-maria, terceiro a temperatura da água, quarto o vapor que a gente precisa cuidar, a gente precisa evitar, e 5 a sua paciência. É, ela é um ponto importante também. Vamos ver esses 5 pontos derretendo o chocolate na prática então? Vem comigo! Primeiro de tudo, nós vamos obedecer o primeiro segredo que é picar o chocolate. Isso é importante porque se a gente colocar o chocolate em pedaços grandes, vai demorar demais pra esse chocolate aquecer e derreter. Quanto menorzinho ele estiver, melhor é, ele derrete mais fácil e também mais rápido. O segundo segredo é escolher do bol ou da panela, porque o bol ele precisa de encaixar de um modo na panela que ele não entre em contato com a água aquecida, ele não pode encostar na água, vai ser o vapor que vai se formar ali dentro que vai aquecer o bol e por consequência derreter o chocolate, certo? A temperatura da água é outro segredo, porque se ela estiver quente demais, ela vai aquecer demais o nosso chocolate e aí já dá ruim. Então a gente leva a panelinha com a água do banho-maria pro fogo e fica de olho nela. Assim que começar a formar aquelas bolinhas pequenininhas no fundo da panela, a gente já tira do fogo e já pode usar pra derreter. Se você quiser medir com um termômetro, a água precisa estar ali por volta dos 60 graus, 55 graus, não mais do que isso. Outro segredo é cuidar do vapor, por isso que cuidar da escolha do bol da panela é tão importante, porque se o vapor sair pelas laterais, o chocolate vai absorver esse vapor que nada mais é do que umidade, e vai dar ruim, o chocolate vai ficar pastoso, vai ficar grosso, difícil de ser trabalhado. Se o seu bol não encaixar direitinho, ficar sambando, você ver que ele tá escapando vapor, uma dica legal é colocar guardanapinhas de papel, essas toalhinhas de papel mesmo, pode ser tipo o prefex, bem sequinhos ao redor da panela, da borda da panela. Então a gente dobra, encaixa na borda e encaixa o bol em cima, assim a gente meio que veda o vapor pra ele ficar lá dentro. O último segredo é a paciência, porque o derretimento em banho-maria é um processo mais lento mesmo e a gente não pode acelerar, porque a temperatura da água do banho-maria não pode aquecer demais, porque senão a gente corre o risco de superaquecer o chocolate e queimar ele. Se você perceber que tá demorando demais, você desacopla o bol do chocolate e confere a temperatura da água, veja se não esfriou demais. Eu quero até lembrar pra você evitar de colocar a panela do banho-maria na bancada ou numa mesa de pedra ou de mármore, primeiro porque a pedra vai resfriar a panela e a água do banho-maria e é interessante que ela não resfrie tão rápido, pra que dê tempo de derreter o chocolate, segundo porque se você for fazer a temperagem na pedra, for fazer tablagem, você tá aquecendo a pedra colocando um objeto quente em cima, então evite isso, deixe a pedra fria pra fazer a tablagem adequadamente. Mas digamos que eu tenha feito isso e a água do banho-maria tenha resfriado muito rápido, eu medi a temperatura e ela tá ali por volta dos 40, 43 graus, o que eu faço? Bom, primeiro a gente precisa aquecer novamente, porque o chocolate precisa atingir uma temperatura acima de 45, 45 graus, e se a própria água do derretimento já esfriou e já tá abaixo disso, o chocolate não vai conseguir subir a temperatura e atingir a temperatura que ele precisa, que é ali em 45, 50 graus, então precisamos aquecer essa água novamente no fogo até que comecem a se formar aquelas bolinhas no fundo novamente, ou se você preferir medir com o termômetro e deixar ela ali por volta dos 60 graus. Não precisa ficar mexendo sempre, mas mexer de vez em quando ajuda a distribuir melhor o calor e o chocolate derreter mais fácil. E importante, não tampe essa panelinha, isso é uma coisa super importante, não tampe, porque isso vai gerar vapor ali dentro, vapor que são gotinhas de água na tampinha da panela e que podem cair dentro do seu chocolate e vai empastar ele, vai ficar ruim, então não tampe o chocolate do banho-maria nunca, certo? O chocolate derrete completamente ali por volta dos 40 graus, mas a gente precisa fazer ele aquecer acima dos 45, pra que seja possível fazer a temperagem sem erro, não precisa subir muito mais do que isso, 46, 47 já tá bom. Os chocolates brancos eu não gosto de ultrapassar os 48 graus, eu digo eu pessoalmente, eu não gosto de fazer isso, porque vai que o meu termômetro não esteja bem calibrado e esteja marcando os 2 graus acima. Sim, tem esse perigo, principalmente com o termômetro a laser, eu até já falei sobre isso aqui no canal, nesse vídeo aqui que tá no card, eu vou deixar o link na descrição se você quiser assistir depois, é um vídeo bem legal que fala sobre termômetros. Então é sempre bom ter uma margem de segurança, se a temperatura do derretimento tá ali entre 45 e 50 graus, então eu gosto de permanecer ali perto dos 47 graus por segurança, porque vai que o termômetro não esteja tão calibrado, tão confiável assim né? Melhor não arriscar, concorda comigo? Bom, aqui meu chocolate já derreteu, já tá 47 graus e agora é fazer a temperagem pra utilizar. Eu não vou fazer a temperagem nesse vídeo porque o foco desse vídeo não é a temperagem, é só o derretimento mesmo, senão ele ficaria muito longo, muito cansativo. Mas se você não sabe fazer a temperagem e quiser aprender, eu posso te ajudar. Eu tenho dois vídeos aqui no canal ensinando e vou deixar o link na descrição pra você assistir depois se você quiser, certo? Aqui eu já tenho meu chocolate que eu já temperei, ou seja, eu pré-cristalizei, que é o termo técnico que a gente usa. E agora a gente vai então fazer a nossa barrinha de nuts pra ver se ele foi derretido e temperado corretamente. Pra fazer a nossa barrinha de nuts nós vamos precisar de 400g de chocolate branco, 50g de amêndoas laminadas levemente tostadas, 50g de uvas passas sem sementes, eu amo uva passa, 50g de amendoins tostadinhos e 50g de avelãs também levemente tostadas. Nós vamos começar colocando os nuts de maneira bem desalinhada na forminha, bem acomodando assim bem soltos pra ficar bem espalhados. Depois a gente vem com o chocolate derretido, já temperado, em um saquinho e vamos encher a cavidade da forminha dessa maneira. Por que a gente não pode vir com chocolate de colher e simplesmente aplicar o chocolate aqui? Porque vai ser muito chocolate de uma vez só e como os nuts são bem nevinhos, eles podem se mover, se deslocar e não ficar aparecendo na barrinha e dar essa aparência rústica que é o que a gente espera. Então o ideal é aplicar assim com um saquinho porque a gente consegue fazer com que os nuts não se desloquem sem que eles se movam, isso vai deixar com aquela aparência que a gente quer. Vamos só dar uma batidinha, uma única batidinha pra tirar o excesso de ar e isso pelo mesmo motivo porque se a gente ficar batendo demais essa forminha, o chocolate vai se assentar e as nuts vão entrar dentro do chocolate e não vão ficar dando aquela aparência rústica que é o que a gente quer aqui. E pronto, a gente já pode levar pra geladeira pra ela cristalizar. Por quanto tempo Joy? Depende da temperatura ambiente, depende também da temperatura da sua geladeira, da potência de resfriamento dela, se ela tá cheia, se ela tá vazia, muitos fatores influenciam nesse tempo, o mais correto não é perguntar quanto tempo, mas até quando que o chocolate fica ali dentro, até a forminha ficar opaca, isso significa que o chocolate já cristalizou completamente e que contraiu e se soltou sozinho da forminha. Quando isso acontecer a gente pode desmoldar, mas se tiver muito calor na sua região, não desmolde assim de maneira brusca porque o chocolate pode suar se houver uma troca brusca de temperatura. Então leve o molde pra bancada, vire dessa maneira pra desenformar, mas permaneça com o molde sobre o chocolate por uns 10, 15 minutinhos aproximadamente, pra que caso haja condensação, a forminha sue e não o chocolate. Assim a gente garante o brilho dele, é um segredinho. Aqui já passou esse tempinho, posso agora tirar o molde sossegado pra desenformar meu chocolate. chocolate. Olha que linda essa barrinha, maravilhosa né? Toda brilhosa e gostosa porque olha quantos nuts. Ela é até uma dica de presente de natal, hein? Olha que coisa linda! Se você não sabe o que vai dar de presente de amigos secretos no final de ano, aproveita e faça umas barrinhas dessas, monta uma caixa com um laço bem bonito que eu aposto que vai ser um sucesso. Não tem quem não goste de ganhar um presente desse, e você ainda vai estar fazendo propaganda do seu trabalho pra quem sabe garantir umas encomendas na Páscoa do ano que vem, hein? Olha que ideia boa! Bora fazer chocolate então! Então é isso, nós vamos encerrando esse vídeo por aqui, se você gostou deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, o ano que vem promete a gente vai trazer muita coisa boa por aqui. Muito obrigada pelo seu carinho de ter assistido esse vídeo até o final, um beijo bem doce pra você e até o próximo vídeo!